Olha uma ocorrência aqui no bairro, o presídio aqui, a polícia militar veio aqui, o homem quebrando tudo dentro de casa e a polícia militar fez a condução dele, nós vamos tentar conversar aqui com essa senhora aqui pra ela falar pra gente como foi essa confusão aí? Ele queria matar o homem, não conheço o homem não Ele queria matar o homem, mas o senhor não tá dentro da sua casa lá? Não, só ele que pegou a ripa do posto, né? Aí ia matar o homem, aí nós viemos com ele, nós viemos que a polícia vinha e ele correu A polícia que pegou ele? Pegou sim, graças a Deus Ele queria matar quem era? Não, não conheço não, não conheço o homem não O outro correu? Correu A senhora conhecia ele já? Só assim de vista, assim, ele passando, aí eu via ele e pronto Apesar de madeira, como vocês podem observar, o rapaz quebrou pra tentar matar o outro mas ninguém sabia, sabe qual foi o motivo e ele foi levado para a delegacia de polícia e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar todo esse trabalho da polícia ele que foi pego por uma guarnição comandada pelo capitão Araújo Isso tudo aconteceu aqui no bairro dos Babados, aqui na rua do Presidinho e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar Olha, já na delegacia já se encontra o Francisco agora há pouco ele entrou, pegou um pedaço de madeira para tentar matar uma pessoa na residência como nós mostramos lá no local o Francisco com um pedaço de madeira nós mostramos lá, a senhora falou que você teria entrado lá numa residência lá e pegou um pedaço de madeira para matar uma pessoa Não aconteceu isso Quer dizer que a senhora lá está mentindo? Está mentindo E por que foi que você veio conduzir? Eu também não sei Você não sabe? Eu sei que eu tenho que ir trabalhar já já Você... Aquele pedaço de madeira, para que era? Que pedaço de madeira? Estava lá Lá... Lá onde? Lá na rua do Presidinho Deve que arrumaram, né? Arrumaram Mas o que foi a confusão lá? Fica pra gente Você é um cara trabalhando? Eu sei Isso é por causa de mulher, professor? O que, rapaz? Eu tenho que ir trabalhar já já Quase a confusão Foi por causa de mulher? Que mulher... Não sei que coisa E quando você viu a polícia Você sempre ouviu no matagal lá Ai... Não é não Você ficou com medo, foi? Com medo, não Mas o que foi que você fez? Conta pra gente Eu não fiz nada Eu não fiz nada Mas você não estava em uma igreja, não? Você bebeu alguma? Você estava bebendo, estava? Bebeu de ser Mas você estava bebendo por quê? Para apaixonar, alguma coisa assim? Eu tenho que... Eu tenho que batizar a minha filha Não tem não E tinha o batizado Eu tenho que... Rapaz, eu... Depois não... Você estava bebendo Por que você estava bebendo? Você estava apaixonado por alguém? Você parou da mulher? Desde ontem que a mulher está grilada comigo Desde ontem que a mulher está grilada contigo Mas por que, professor? Eu não sei também Você está com outra? Não, se eu estivesse com outra Eu já tinha largado ela, né? Ou ela que está com outra Eu não sei também Você só viu os vizinhos comentando, né? Eu não vi foi nada Ah, quer dizer que você está bebendo Porque a mulher está grilhada com você Mas você quer ela ainda? Você ama ela? Eu quero ela Mas você ama ela, Francisco? Mas o que foi que você aprontou com ela? Minha filha está lá Mas você está morando em casa com ela? Eu estou querendo batizar ela Mas você está morando em casa com a sua mulher ainda? Aí o Francisco aí Totalmente tochado aí Como vocês puderam observar aí Ele bebeu Tomou toda a Pitu 51 Ele bebeu de tudo aí Ficou loucão Estava querendo quebrar tudo Dentro de uma residência Lá no bairro Presídio Como nós mostramos lá Uma guarnição chegou lá Fez a condução dele Tudo isso por amor Ele disse que a mulher dele está brigada com ele E ele se revoltou Pegou um pedaço de madeira lá Que iria bater em gente Tudo por amor Tudo por amor Ele que já é a segunda vez Que vai parar na delegacia Já uma vez Tentou sair correndo aqui Todas as vezes Por baderna Francisco Mas você ama ela? Eu gosto dela Eu gosto dela? Que mãe Diz para ela Como é o nome dela? Diz aí para ela voltar para você Diz para ela Diz aí Você quer para ela voltar para você Acabar a briga Que eu vou lá e falo com ela Diz para ela aí Diz Você ama ela? Desculpa Pede disso Pede para ela aí Desculpa Eu te amo Qual é a música que você gostaria de mandar para ela? Mano, mano, deixa eu te falar, irmão Eu não estou devendo ninguém não, rapaz Eu tenho que trabalhar hoje Hoje Ele vai ter que trabalhar Mas foi apresentado aqui na delegacia Pediu desculpa para a mulher Mas agora é tarde demais Vai passar a ressaca aqui Após ser ouvido pelo delegado Foi uma ocorrência que aconteceu no bairro Presídio Mais precisamente na rua principal Onde através do 190 fomos informados De que o Francisco estaria muito agressivo Exaltado após ter ingerido bebida alcoólica Não sei se ingeriu uma outra substância Então a guarnição foi até o local da Força Tática E realmente chegou lá Foi constatado as veracidades do fato Onde também fomos informados Através da vizinhança Que ele teria cometido atos de baderna Também ter causado danos materiais em algumas residências E além de ter agredido algumas mulheres de idade Então ao avistar a guarnição policial Ele embrenhou-se Na área de Matagal Daquele bairro Então a guarnição fez um cerco naquela área E através de algumas buscas ali Conseguimos localizar e identificar o agressor O mesmo foi conduzido Está sendo apresentado sem lesão corporal Aqui na delegacia do 1º DP A notícia do 1º DP O que foi criante? O que foi criante?